E aí galera, mais um vídeo no canal, Augusto Andrade aqui galera, eu vou acertar essa intro ainda, tô mudando ainda galera, tô aqui na minha segunda conta, deixa eu ver o que tem aqui pra gente, ué, Luda já tem uma paradinha aqui já, o negócio tá bom hein, deixa eu ver o que tem aqui de novo, pegar aqui o negocinho, então galera, teve umas mudanças aí, uma das mudanças que eu não curti foi aqui ó, nesse item aqui, mas compensa por trabalhar para só guilda, para comprar aí na loja da guilda, loja da guilda, vamos lá, na loja da guilda, galera, não tem mais os heróis pra comprar com esses talentinhos aí, é galera, agora é só, é, esses negócios aí, esses equipamentos, que é bom, sim, é bom, é, mas eu preferia que fosse heróis, tipo 18k ainda de heróis de 5 estrelas, não sei galera, diz pra vocês aí, vocês curtiram? É, a loja de guilda vende itens de melhor qualidade quando a campanha de 34 e 30 estiver concluída, tá bom, é, diz aí, escreve nos comentários aí galera, se vocês curtiram essa mudança aí da loja da guilda, eu particularmente não curti não, preferi que deixasse aí, poderia intercalar tipo, é, fazer uma atualização, sei lá, de duas em duas semanas, é, colocar um ou dois heróis de 5 estrelas aqui, junto com isso aqui, tipo, esses dois espaços aqui, ó, poderia colocar, dois heróis de 5 estrelas aqui, aleatório, eu acho que funcionaria galera, escreve nos comentários aí se vocês concordam também, foi um vídeo curto, estamos aí, um forte abraço, falou, fui! Tchau! 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 Tchau!